Será que essa comidinha aqui vai agradar a senhorita ou não? Sua miserável! O que está fazendo, tio? Você viu o que ela fez? Me larga! Você viu o que ela fez? Para! Cala a mão que meceu! A ordem do chefe é tratar com muita delicadeza a nossa pombinha. E essa é a ordem, infeliz! Não se preocupe com meu amigo, minha pombinha. Juro que vou ficar de olho. Quer saber? Vou te trazer mais comida. Se não obedecer, Honora, não respondo pelo que pode acontecer. O que vai ser de mim e do meu bebê?